Fala pessoal, Jonathan, beleza? E hoje recebemos o teclado mais silencioso do mundo, você vai se surpreender com ele. Deixa aquele teu like, se inscreva no canal e ativa o sininho para não perder, porque esse vídeo aqui, esse teclado aqui lindo e maravilhoso, você já pode adquirir ele no link da descrição, então, venha comigo, vamos ver o que a Cougar nos enviou. Tô aqui com ele então, o Cougar Vantar, tá? É um teclado extremamente silencioso e vocês vão ver, nós vamos fazer um testezinho dele aqui, eu vou mostrar como funciona tudo, mas primeiro a gente vai fazer um unboxing, a caixinha da Cougar padrão, que você já tem uma bela imagem de como é o teclado, para quem gosta de RGB, quem gosta de luzes, quem gosta de cores, esse é o teclado para você, tá? O preço dele, não lembro de cabeça, vocês vão pedir para vocês acessar o link da descrição, vocês vão ver o preço dele ali já na descrição. Aqui atrás também tem umas especificações de como fazer para mudar as cores e tudo mais, mas vamos ver o que interessa para ver esse teclado, eu quero ver se realmente ele é silencioso, porque esse teclado aqui é para aquelas pessoas que acham assim, ó, a minha mulher está dormindo ali do lado, só estão usando as mulheres, porque as mulheres não gostam que o cara fica jogando às vezes, né? Então, a minha mulher está dormindo ali do lado e eu vou dizer que eu vou estar na trabalhada aqui agora, daí tu tira aquele teclado, bota esse aqui, bota só esse aqui, ou só tem esse aqui, não dá barulho nenhum, é o que a Cougar me disse, eu quero ver, eu vou levar para casa e testar no final de semana já. Então tá aqui, ó, vem bem embaladinho, não tem muito mais nada, só tem o teclado dentro da caixa, né? Tá aqui, eu vou tirar o plástico, vem o manual, o manualzinho aqui da Cougar, tem como fazer todas as funções aqui, tudo explicadinho, como mudar as cores e tudo mais, tá? Ele tem 19 teclas anti-ghost, então para quem quer saber e gosta disso, 19 teclas anti-ghost, tem 8 modos de iluminação e as iluminações nós vamos ver daqui a pouco, ó. O cabo dele é aquele cabinho eslivado, a ponta dele é a pratinha, não é aquela gold plate lá, é a pratinha normal USB, então qualquer computador você pode usar ele, se tem problemas algum. Tem o simbolzinho da Cougar aqui na frente, o computador tá lá no chão, ó, joguei no chão e tô mexendo aqui em cima de boa, tá encostando lá no chão. Então deve ter 1,5m, que essa mesa tem 1,20m. Olha, viu? A medida de... totalmente certo, tá? Ó, aqui tá o teclado, ele é padrão BR, tá? Essa semana também veio um e-mail de um cliente, Eu queria comprar o teclado Vantra padrão americano, entendeu? Só porque eu comprei o BR, tá ligado? Se eu comprasse tudo americano vocês me pediam o BR, agora eu comprei só o BR. Na versão BR tem o Cedilha, tá? Essas teclas aqui são aquelas teclas bem baixinhas, tu não precisa pressioná-la até o fundo pra ela já pegar, então num leve toque ela já vai escrevendo e pegando sem problemas. Ela é aquela tecla bem silenciosa, que é como se fosse um teclado de notebook, então ela não faz o ruído, não é que ele ganha os teclados mecânicos Cherry Blue, né? Que eu tenho em casa e parece uma máquina de escrever, então esse aqui vai me ajudar bastante nos finais de semana, tá? É extremamente silencioso, só tô pressionando forte, ó, o máximo barulho que eu vou fazer é esse aqui, não é aquele tac, 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 tá? Tô escrevendo normalzinho aqui, bonitinho, escrevendo aqui normalzinho, ó, bonitinho, nem escuta nada aqui, ó, dando uma jogadinha aqui, pá, aqui essa planilha no Excel, olha só, nossa, pá, jogar pra baixo, nem tá dando barulho, porque ele não tá dando barulho, no teclado ele não tá jogando, né? Não tá jogando, ó, tá escutando, ó, não tá dando barulho no teclado, ele tá trabalhando mesmo. Ô, tá me trolando aí? Ó, a mulher tá lá nas talas, será que ele tá jogando? Será que ele tá jogando? Daí tu, não, amor, tô na planilha do Excel aqui, atualizando os preços e tal, e aqui, ó, vai destruindo com o teclado da Cougar, ó. Esse aqui, ó, esse aqui é o Cherry Blue, ó. Ó. Esse aqui é o teclado de notebook, exatamente o barulho do teclado de notebook, tá? E uma coisa muito importante que eu vou comentar, aqui ele fica todo aceso, as luzes, aqui nessa volta transparente aqui, tá? Ele tem os pezinhos de borracha, aqui dois pezinhos de borracha embaixo, pra deixar dele ir bem na sua mesa, e também tem um ajuste de altura aqui, deixa ele um pouco mais alto também com a pontinha dele de borracha, tá? Então são quatro pezinhos aqui nas bases dele de borracha, e se tu ajeitar, aumentar um pouco a altura dele também, tem uma borrachinha aqui pra deixar bem fixo na mesa, tá? Uma coisa interessante, nós vamos ver as luzes agora, daqui a pouco nós vamos ligar ele pra vocês, dar uma ligadinha, mostrar as funções aqui pra vocês. Uma coisa muito importante que o pessoal tava comentando, até no vídeo que eu fiz do Fontum, vou deixar na descrição pra quem não viu o vídeo, olhar o headset da Cougar, o pessoal, ah, teve um comentário lá, a Cougar não tem RMA no Brasil, não sei o que, não compre em Cougar. Você comentou se estava certo, porque algum tempo atrás a Cougar não tinha RMA no Brasil, não sei se tinha ou não tinha, nem sei quem cuidava da Cougar no Brasil, só que agora a representação da Cougar mudou dentro do Brasil, então você tem RMA, você tem garantia e suporte dentro do Brasil, tá? Vou deixar na descrição do vídeo o telefone pra contato do RMA da Cougar, o e-mail de RMA da Cougar, e o Facebook, você pode entrar no contato através do Facebook desse mesmo em caso, se tiver algum problema na Cougar. Então agora a Cougar tem suporte ao usuário final dentro do Brasil, tá? Fique bem claro isso aí pra vocês. Então agora vamos testar esse teclado aqui, que eu quero ver como é que fica essas luzes aqui, porque eu tenho que levar pra casa, não sei se vou usar ligado, desligado, e eu gostei que ele assinei. Ô André, esse aqui é Tribom, olha, diz pra tua mulher que tá olhando lá, tá fazendo planilho no Excel, tá escutando, mexendo, escuta? Tá perdendo? Tô, tô fazendo planilho no Excel, né? Tô analisando dados da semana só, eu tô jogando, é bom. É, planilho no Excel aqui, ó, bá, amor, essa semana foi fraca, vai, foi boa, aí vai jogar. Ah, pra passar aqui? Só não derruba o computador, né? Meu Deus, encolhei 3 metros de barriga, cara. Fiquei até sem ar, cara, encolhi a barriga ali, com a morri, cara, porra, sacanagem isso aí, velho. Minha mulher, cara, lá em casa, eu tô lá assim dela, ela fala assim, as gurias foram dormir, não faz barulho. Então eu levo um... Aí ok, né? Ok, eu só não falo, eu desligo, vou, tô saindo. Desligo o Discord, né? Aí eu perco um clique, falei que não ia fazer barulho? Nesse aqui é o teclado, então. O cara tem que ficar, tá ligado? O cara tem que ficar, não é? É de boa. Os caras se empolgarem um pouquinho mais, cada um tem que ter entendido, dá pra escutar. É o teclado de notebook. O mesmo barulho do teclado de notebook. Eu ia falar, é o teclado de notebook. Tem gente que gosta dessas teclinhas baixas, né? Eu gosto da teclona grandona, eu gosto da teclona grandona, mas tem nem que gosta da teclinha baixinha. Eu vou levar pra casa já, afinal, você vai testar ele agora. E a cor? A cor nós vamos ligar agora, vamos ver se tem no LED, se funciona, as cores na caixa diz que funciona, agora eu quero ver se funciona, né? Bom, pessoal, então ligando diretamente o teclado na sua USB do computador, ele já vai ligar nesse modo aqui, que é o modo 1, tá? Como é que você faz pra trocar os modos? Tem a teclinha aqui, FN, tá? Você vai pressionar ela, ó, e aqui em cima do 1 ao 8 é as funções que ele tem. Então se eu apertar o 1, é o modo que ele já tá, ok? Então vamos pro modo 2 agora. Apertar o 2. Ó, mudou o modo. Tá vendo? Tá, e temos um outro detalhe também, eu vou passar por aqui depois a gente vê aquela outra parte da iluminação lá de velocidade e onde é que tu pode desligar se você quiser ficar sem os LEDs, tá? Função número 3, é esse outro modo aqui. Vamos que vai, vem devagar agora, depois pode aumentar um pouco essa velocidade também. Tá mudando as cores. A4, aqui, ó, é passando uma pra outra, uma pra outra, parece uma cachoeira. É o 4. É o Wave. É o Wave. Ó, o Wave. O número 5 é o constante, esse aqui tu pode ir mudando a cor apertando nele de novo. Função 5, verde. Função número 5, azul. Vai passando, pode deixar na cor que tu desejar. Ele vai ficar só nessa cor aqui, tá? Ó, tem a meio rosa, com, sei lá, roxo. Aqui a branquinha. E aqui tu pode deixar estático também com todas as cores assim, tá? Então, no modo 5, tu pode ir variando pela cor que tu desejar. Ele vai ficar somente naquele ali. No 6, ele vai passando aqui. Ó, legal. O Cougar lá também, cara. No 7, esse é o que tem mais trabalho pra ser feito, tá? O 7, tu pode personalizar ele cada... O teclado está dividindo em 5, né? São 6. Em 6 módulos, digamos assim. Então, tu pode personalizar todos os 6 módulos de uma cor conforme você desejar. Então, vamos lá. Tem que apertar o FN7 novamente. Duas vezes, ó. O dedo piscou branco é que ele está pronto pra tu personalizar ele. Então, tu vai segurar o FN. Eu estou no primeiro módulo, vou botar pro lado, vamos pro segundo. Pra cima, ó. Vou botar aqui. Tu bota pro lado, lá aqui nas setinhas, né? Pra mudar de módulo do teclado e pra cima pra mudar a cor. Vou deixar isso aqui no verde. Vamos pro outro lado. e agora vamos deixar esse aqui no azul. Mais uma vez pro lado. Vamos deixar... Amarelinho. Mais uma vez. Azul já tem. Rosinha. E no último... Pode ser... Esse aqui, ó. Personalizou teu teclado desse módulo. Então, no módulo 7, tu pode personalizar como desejar, tá? Dessa maneira, tu reseta ele ali no 7 e pra cima, tu vai mudando o módulo e pro lado, mudando a cor, tá? E no 8, que é a última, tu vai é aquele módulo que tu aperta a tecla e ele vai ligando, ó. Cada tecla digitando ele vai acendendo a luz. Então, isso aqui é como módulo hacker, segundo o André. Tu se sente sendo um hacker fazendo isso aqui. Tá? E aqui temos... Vou deixar aqui na opção 1 novamente pra vocês entenderem um pouco mais, ó. Aqui no Page Up e Page Down tu vai aumentar a velocidade. Ó, voltando pra cima. Acho que agora tá no máximo já. E pra baixo tu vai baixando a velocidade até ficar parado e desligar. Aí, se tu não quiser nenhuma luz, aqui, tá vendo na home tem a luzinha que tu aperta e ele desliga. Aperta e ele liga novamente. Então, são todas essas funções que tu tem no teclado de luzes aí pra deixar ele conforme você quiser. Tá? E pra aqui no modo 7 agora ele ficou salvo, ó. Tá salvo aquela combinação de cor que eu criei. Aqui, ó pessoal, no Page Up e Page Down nas funções... nos que mexem aqui vai ser a função velocidade no que eles são fixos é a intensidade de cor, tá? Então, vamos pro 2 aqui ele tá mexendo também tu vai mexer velocidade e diminuir velocidade. No 3 aqui também tu vai aumentar a velocidade dele, ó que ele fica pulsando mais rápido ou mais lento. No 4 também velocidade e no 5 que ele é fixo tu vai aumentar a intensidade ou diminuir a intensidade dele, ó. Tá vendo? Fraquinho. Forte. Ou desligado. Tá, né, né. Bom pessoal, então esse é o teclado Cougar Vantart, tá? Ele está disponível no link da descrição pra você comprar e deixe nos comentários o que você achou desse teclado. Você achou bacana? Achou... Seria útil pra você por questão de não fazer ruído? Você gosta das tecnicas baixas? Não gosta? Deixe nos comentários aí que a Cougar vai estar olhando todos eles e aprimorando, trazendo os produtos novos agora que a Cougar tá vindo bem forte pra dentro do Brasil então vai ter muitas novidades aí. Então deixem alguns produtos que vocês querem deles que vocês veem que tem na gringa lá e não tem no Brasil ainda. Deixe nos comentários aí que a gente... a Cougar vai olhar e fazer o possível trazer pra vocês aqui pra dentro do Brasil, tá? Então deixe aquele teu like se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo um grande abraço valeu fui!